DJTH7, o mago, o mago, o mago, o mago dos Mandela Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A novinha vicio, tá tudo curtindo a onda Bagulho alto é nós dois no ar condicionado Eu viajando e tudo, só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Me chamam de proibido porque eu vicio Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A novinha vicio, tá tudo curtindo a onda Bagulho alto é nós dois no ar condicionado Eu viajando e tudo, só fazendo o que eu falo Ela vai vir toda de maca que essa porra de rabeta Vai vir toda de maca que essa porra de rabeta Na costa, na costa e no peito, tome na buceta Na costa, na costa e no peito, tome na buceta Na costa e no peito, tome na buceta Comi, 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 larguei no baile do seis mais seis Comi, comi, larguei no baile da dezesseis Comi, comi, larguei no baile da dezesseis Comi, comi, larguei no baile do seis mais seis Lacoste, Lacoste no peito, tome na buceta Lacoste, Lacoste no peito, tome, tome na buceta Pode, 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 dá pros menar, pros menar de Lacoste Pode, 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 dá pra os menar pros menar pros menar de la coche Cumi, cumi, laguei, tome, tome na buceta No baile da dezesseis Dá pra os menar pros menar de la coche Cumi, cumi, laguei, tome, tome na buceta